Os palestinianos aplaudem a decisão do motor de pesquisa Google. O gigante da internet substituiu a expressão territórios palestinianos por Palestina. A alteração na versão palestiniana foi recebida com agrado na Cisjordânia, Gaza e em Jerusalém Oriental. Penso que é positivo porque os turistas com interesse na Palestina e com interesse em visitar-nos não encontravam qualquer informação no Google. A partir de agora a situação é diferente. Os palestinianos acreditam que vai ser mais fácil atrair investimentos. É importante abrir portas às empresas e quebrar a barreira do medo. Além disso, é um convite para que os palestinianos entrem no mapa virtual. Israel pede ao gigante que reconsidere em nome da paz. O Google pode fazer o que quiser, até mesmo criar a terra do nunca e não há problema. Mas questiono-me porque quer uma empresa privada envolver-se em política e diplomacia internacional e, sobretudo, porque o faz de uma forma tão controversa. A alteração está em vigor desde o início de maio, cinco meses depois da Assembleia Geral da ONU ter atribuído à Palestina o Estatuto de Estado de Observadores nas Nações Unidas. Obrigado. Muito obrigado.